Bom dia, tudo bem? Vou ou não? Quero 30 reais? Tá joia, tá bom. Obrigado. Silvio, ele chegou totalmente feliz. A gente tá cedinho abastecendo aqui nesse posto. E o que a gente tem que ficar de olho é que quem vai, quem é o cartão de visitas do posto, é o prentista. É ele que atende bem, é ele que atende mal, é ele que fideliza. E o que a gente vê é que alguns postos eles não têm essa cultura, cultura de atendimento. Até quer que o prentista atende bem, mas não dá as ferramentas que eles necessitam pra atender bem. Por exemplo, um treinamento, uma orientação, um feedback. Chamar a atenção de um funcionário, eu vou chamar conversando com ele, só eu e ele, pra não constrangermos. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Você é cartão? Você pode estar ali, por gentileza? Claro. Pra passar o cartão, eu vou ter que ir pra um outro ponto, onde a maquininha vem até aqui. Débito, por favor. Como eles não têm um POS, que ele é sem fio, então eu tenho que afastar um pouco, pra que eu não necessite descer. O cliente não quer descer do carro pra realizar o pagamento, principalmente num dia como hoje, que tá chuvoso. Então, ele pediu, né, por gentileza, pode afastar. E agora eu vou passar o cartão. Rica! O que foi legal nesse atendimento, é que ele foi super educado. Agora vamos no próximo posto, que tá 10 metros dali, e ver como que é o atendimento. Bom dia, tudo bem? O senhor põe 30 reais pra mim, por favor? Débito. Eu queria o cupom fiscal, por favor. Quer saber? Não, obrigada. Esse eu chamo de frentista mudo. Ele respondeu a todas as minhas perguntas, mas nenhuma delas, assim, ele que foi a cartão de visitas, né? Ele não me disse bom dia, ele não pediu pra eu conferir o zeramento da bomba. Na hora que me entregou a máquina, eu que falei que era débito, me entregou a máquina, na posição, ó, coloca sua senha aí pra pé, óbvio, né, mas... Dois postos, um do lado do outro, com a mesma bandeira, e a gente percebe que o que diferenciou é simplesmente a cara do revendedor. Eles são de redes diferentes, eles possuem a mesma bandeira, mas a cara que o revendedor dá pro posto faz com que o atendimento em um seja diferente do outro. Por exemplo, num deles, o primeiro frentista tava extremamente feliz, foi super agradável comigo, me desejou boa semana. O outro frentista, ele não abriu a boca, muitos momentos, na hora que eu disse bom dia, né, não conferiu o combustível, colocou os 30 reais, tirou o bico, me entregou a maquininha, não pediu pra eu conferir o valor abastecido. E essa diferença, essa impessoalidade no segundo abastecimento, faz com que às vezes eu não tenha nem a confiança, porque se ele não consegue se expressar, imagine se eu solicitasse pra ele, por exemplo, fazer a análise do combustível, ou perguntasse se o combustível... Isso por quê? Porque uma rede pode prezar pelo atendimento e a outra não. E é reflexo também de quem o lidera. Em um dos postos a gente pode ter um gerente que é um líder nato, e no outro a gente tem, né, um gerente que ele continua agindo da mesma forma, como que agiram com ele, talvez, e não motiva os funcionários. Por quê? A cara do posto é o frentista. É o frentista que atende bem, é o frentista que atende mal, é o frentista que fideliza, é o frentista que vai estar o tempo todo circulando pelos clientes. Então se a gente tem um frentista treinado, um frentista que é liderado, vai refletir no atendimento do posto.